Sob a presidência do conselheiro Valcerno Brás, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 75 processos na sessão remota desta quarta-feira, 27 de setembro. Participaram da reunião o conselheiro Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho e Júnior e Flávio Luna, em substituição ao conselheiro Fabrício Mota e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e editais de processos seletivos das pautas nº 17 e nº 144. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.